E aí galera do YouTube, vim mostrar aqui pra vocês a nova SD250 2D, ligar aqui no meu computador, super pequena pra caramba, antes de mais nada só queria mostrar a ligação pra vocês, tá saindo 12V aqui da fonte do meu computador mesmo, tá ok, chegando aqui no disjuntor, no disjuntor tá chegando uma bateria de moto que tinha aqui em casa, e da bateria tá indo pro modo, tá ok? Agora vamos para o que interessa, vamos aos textos, vamos com aquela clássica música Basel Love You, colocar aqui no volume, não muito alto nem muito baixo, o básico, vamos lá então E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Se você não pegar o Lowe's na próxima linha, você não vai bater, mothafucka. Pau, lhe o que eles querem. O que é isso? 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 Descarte o passado Aceite o presente De viva o futuro Hard power Auto palestres Descarte 5 DJs Vol. 9 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 Obrigado.